Eu não preciso falar muito sobre o Alain Patrick, né? Não preciso falar muito sobre o Alain Patrick, o Alain Patrick foi hoje o que ele é. E o que todos nós sabemos que ele é. Fala aí, gurizada. Fala aí, gurizada. Vamos para os cortes do jogo? O meu comentário depois da partida? Então, vambora. Antes, deixa eu dar um recado para ti. Tá com o nome sujo? Te atrapalhou com uma dívida? Hein? Não conseguiu pagar? E agora tá com o CPF negativado, o CNPJ da tua empresa, preso nas instituições de proteção ao crédito? E agora, o que que tu faz? Ah, Bauda, você tem que pagar o que eu tô devendo para limpar o meu nome. Até é, mas tu pode limpar o teu nome agora. Numa ação rápida, segura e eficaz. A Life Acessoria vai limpar o teu nome imediatamente. Para tu voltar a ter crédito. Para tu poder trabalhar até para pagar o que tu tá devendo. Chama a Life Acessoria agora. Vamos para o meu comentário do jogo. Vamos lá então, gurizada. Vamos lá então. Vamos ao comentário da vitória do Internacional. Tranquila, calma. Por 3x0 sobre o Ipiranga de Erechim no estádio Beira Rio. E a primeira coisa que eu digo a vocês é aquilo que eu venho dizendo desde que o ano começou. Quando vieram aquelas críticas exacerbadas no primeiro jogo do Beira Rio, naquela vitória de 1x0 sobre o Avenida, eu disse, olha gente, calma, calma. É devagar. E ali eu avisei a todo mundo como é que seria, qual o critério da minha cobrança no começo de temporada, nessa fase classificatória do Campeonato Gaúcho. E o meu critério é que o time progrida jogo a jogo. Que o time evolua jogo a jogo. E isso tá acontecendo. Eu não vou contar o jogo em Juiz, porque ali era um time reserva do reserva, se tu contar todos que ainda vão chegar. Hoje o time apresentou uma evolução importante em relação ao primeiro jogo contra o Avenida. Apresentou. Apresentou movimentos melhores, apresentou maior naturalidade. O Inter fez gols hoje de tabelamentos, de jogadas trabalhadas. E isso é ótimo. Aí tu vai me dizer, ah, baldaço, isso aí é porque não é que é a evolução do time, é que voltou o Alan Patrick. Também, né? Voltou o Alan Patrick. Voltou o Alan Patrick. Então, evidentemente que isso faz bastante diferença, porque o Alan Patrick, que foi indiscutivelmente o melhor em campo, ele agrega uma qualidade imensa. Mas eu não posso tratar isso como uma coisa ruim. O Alan Patrick é nosso. Que bom que nós temos o Alan Patrick pra fazer essa diferença. Mas o fato é que o Internacional apresentou evolução. O Inter teve controle do jogo o jogo todo. O jogo todo. No primeiro tempo fez 2x0. E no segundo tempo, o Internacional ativou o modo econômico. Sabe aquele... Sabe que alguns carros têm isso, né? Que tu ativa o modo economia de energia. Foi isso que o Inter fez no segundo tempo. O Internacional economizou energia, né? De forma pensada, resolveu não se desgastar demais porque é início de temporada. Evitar um desgaste maior. Evitar daqui a pouco que algum jogador pudesse se lesionar. Aquela coisa toda. Porque não precisava fazer nada diferente do que fez. No segundo tempo, o Inter continuou tendo controle. O Inter circulou mais a bola. O Inter baixou uma rotação. Baixou uma rotação. Então, controlou o jogo e ainda fez o terceiro gol. E não correu nenhum risco porque o Ipiranga não chegou nenhuma vez no segundo tempo. Então, as coisas estiveram bem controladas. Nós tivemos hoje em campo um time que está um pouco mais próximo daquilo que a gente vai considerar ali adiante um time titular do Inter. Falta o primeiro volante a ser contratado. Falta o Maurício. Falta o Borré. Falta um lateral esquerdo que vai ser contratado. Falta o Rochê. Eu sei que falta muita coisa ainda. Mas já nos aproximamos. Especialmente pelos retornos do mercado e do Alain Patrick. E fomos bem. Ah, é campeonato gaúcho contra o Ipiranga, velho. O Ipiranga é, para mim, o melhor time do interior do estado. O Ipiranga, para mim, é o melhor time do interior do estado. E nós ganhamos e ganhamos com absoluta tranquilidade. Absoluta tranquilidade. Então, fizemos a nossa parte individualmente. Eu quero fazer algumas referências aqui. Eu não preciso falar muito sobre o Alain Patrick. Não preciso falar muito sobre o Alain Patrick. O Alain Patrick foi hoje o que ele é. E o que todos nós sabemos que ele é. Um estupendo, exuberante jogador de abertura do meio campo. Foi maravilhoso. Como é sempre. Inicia e faz o primeiro gol. Inicia jogado e faz o primeiro gol. Dá um tapa maravilhoso para o Johan. Naquele lance do terceiro gol do Internacional para o Johan centrar para o gol do Arangues. O Alain Patrick é maravilhoso. Ele editou todo o ritmo do meio campo. Ele dita. Ele é um cara incrível. Então, assim. Alain Patrick. O Alain Patrick é maravilhoso. O Alain Patrick é a primeira referência individual que eu faço. Mas eu quero fazer outras. Tem um jogador que, para mim, nesses três jogos do Internacional, é o melhor jogador do Inter na temporada até agora. O Wanderson. O Wanderson começou o ano muito bem. E eu vou dizer para vocês, tá? Nós temos um... Em alguns momentos tentando... Aquele exercício que a gente faz, né? De tentar projetar um Inter para a temporada de 2024, quando todo mundo estiver aí. Em alguns momentos eu cheguei a dizer o seguinte. Olha, o Wanderson daqui a pouco pode até ir para o banco. Pois eu vou dizer para vocês. Jogando o que está jogando. Começando a temporada dessa forma. Não vai para o banco, não. Não sai do time, não. Tem mais chance até do Maurício sair do time do que ele. Quando todo mundo estiver à disposição. Então, o Wanderson está muito bem. Muito bem. E a outra referência que eu quero fazer é sobre o Alário. Gente. Calma com o Alário. O Alário ainda está visivelmente desembocado. Visivelmente desembocado. O Alário visivelmente ainda não tem a melhor condição. Diria até que o Alário ainda não tem a condição mínima para a gente cobrar dele alguma coisa. Mas o Alário não é que o Alário está começando a temporada ainda. Não. O Alário não jogava uma partida oficial desde abril do ano passado. Quando entrou em campo contra o Avenida. Então, nós vamos ter que dar esse desconto para ele. E eu garanto para todos vocês. Esse cara vai empilhar gol no Internacional. Vai empilhar gol no Internacional. Que pelos movimentos dele, tu vê que ele é diferenciado. E não preciso nem ver os movimentos dele. Porque nós conhecemos a história do Alário. Então, vai dar uma resposta muito positiva ali adiante. Enfim, senhoras e senhores. Revoluímos. Crescemos. E progredimos. Jogo a jogo. Quarta-feira, contra o Guarani lá em Bagé. Vai ser um time todo reserva de novo. Vai ficar difícil fazer uma avaliação de progressão. Mas, enfim. Vamos indo. Que a coisa está acontecendo.